Tem gente que vive disso, tem gente que vive de polêmica, tem gente que vive de provocar incidentes. Você já passou por isso que eu lembro. Aquele lance daquele ator, é um ator que foi no seu programa. Cubo. Cubo do Labella. Ex-global, como é ser um ator ex da Globo, cara? Cara, não sei, eu nunca me considerei um ator global, assim. Mas você trabalhava na Globo? Trabalhava. Porque você era global, pô. Esse cara, então, ele foi no seu programa, parece ser uma coisa meio premeditada, assim. Me pareceu isso. É, foi bem premeditado, cara. Tanto que, segundo consta, os laudos técnicos. Rolou uns laudos, né? Não, laudos técnicos, cara. Quando ele chegou do Rio via ponte aérea, ele dispensou o carro da TV. Ele passou numa loja de ferragem e comprou os ditos instrumentos de tortura. Aí, velho. Uma coisa que eu esqueci aqui, antes de começar o programa. Você trouxe uma bomba, um cano, um revólver? Eu trouxe um negócio aqui, ó. Pera aí. Olha, o cara trouxe armas, cara. Que que é isso, meu? Pra que é isso? Pra que que é isso, velho? As paradinhas bem quietinhas, né? Mas você costuma usar isso nas pessoas, cara? Eu costumo, cara. É mesmo? É. Você trouxe isso aqui pra quê, cara? Pra me enfiar no seu rabo ou pra me arrepiar? Protesto. Protesto dele, tá ligado? Que seria o cabo de inchada, a corrente e a machadinha que ele quebrou. O tal ele quebrou a minha mesa, cara. Porque ele não... Pagou as despesas, pelo menos? Então, não sei o que aconteceu, cara. Ele ganhou muito com isso. Porque falaram, falam mesmo até hoje, tá ligado? Comigo é a mesma coisa, meu. O nego me vê lembra da Dolabella, tá ligado? É mó merda isso aí. Quem é você que tem boizinho de merda? Pra falar de movimento cumprida nessa porca? Quer quebrar minha mesa? Quer quebrar minha mesa, mano? Qual o problema? Quer quebrar minha mesa, velho. Você tá louco, meu irmão? O que aconteceu com você, meu irmão? Quem é você que tem boizinho de merda? Tem boizinho de merda mesmo, cara. E você? O que que é você que tem louco, meu irmão? O que é isso? É o cara faz, meu. Serec, pra que então, seu idiota? Vai tomar no seu cu, seu filha da puta. Falou, vai se fuder. Sabe daqui, meu. Sabe daqui, mano. Sabe daqui. 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 Eu sou o Xerec da parada. Ele é o encantado, tá ligado? Você é o encantado. Onde é o Xerec? Meus cabelos. Na época, ele saiu tipo... Tipo, eu fui o vilão, tá ligado? Você acha? Cara... Não, não acredito. Ficou três anos eu sendo vilão até o negócio cair no YouTube, né? Porque a MTV pegou e colocou lá no overdrive deles e estourou pro YouTube. É. Mas ficou tipo... A história já virou. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.